É brabo, hein? Ó, ó o Loga Gostei, da hora, hein? Ó Uh Vamos que vamos Vou tentar pegar o Loga Vocês viram o Loga aqui? Aí ele aí, não, eu vou pro lado Deve ser que ele ia botar de lado Chama, rapaziada Vou ajudar um rolezão com vocês aí, mais raiz Entendeu? Eu vou subir até lá em cima E aí, vamos que vamos, né, mano? Vamos ver se a gente consegue achar alguns carros aí na pista Fazer uns top speed, né? Daquele jeitão E P, né? Então Vem com rolezão daquele jeito Chama Hoje eu não vou ficar falando muito, não Com o meu rolezão raiz Então, né? Vou dar uma tocadinha aqui Pra ver se a gente acha uns carrinhos aí pela pista Só pra gente poder botar no empurro, empurro Então vamos que vamos Ai, tem um Honda Civic aqui até atrás, ó Brabinho, hein? Chama E pra você que também tá chegando aqui no canal agora Já, ó Se inscreve aí no canal aí A gente aqui faz vídeo aqui todo dia, praticamente Isso aí, ó Já sai da frente já que o coacinha tá passando Aqui a gente faz vídeo todos os dias Né? Aqui no canal E é isso aí Sempre trazendo as novidades Coisas sobre Não só o coacinha, né, cara? Mas quando a gente tem a oportunidade A gente traz outras coisas de outro carro Outras motos também E, enfim, é isso aí Então, só rolezão brabo aí pra vocês daquele jeitão Vamos que vamos Deixa eu ver aqui o sinalzinho Parar aqui no sinal É E é isso Vou hoje até lá em cima Opa, já virou até o sinal já, ó Chega direito Eita, pô O cara saiu ali no Tem que ficar de olho, filho Ficar de olho que Os assaltantes estão bravos Mas chama que vamos Ficar caladinho hoje Só pra vocês acompanhar Essa pista aqui é boa, hein Top speed Vamo lá, top speed Quando eu ir aqui ali na frente Tem quebra-mola, mano A dispensão do coacinha já não tá legal Quando eu ir aqui Vamo lá Passar aqui Vou pegar uma pistazinha boa ali Uma pistazinha brava Chama que bora Vou descer a outra rua E ela vai entrar por aqui Top speed com coacinha, hein Chama que vamo Isso aqui é um top speed Né Pra vocês aí como Agilidade, né Vamo dizer assim Top speed pela cidade Agilidade Chama Aqui o carro já tá até na reserva Já, já tô até na reserva, cara Cê tá doido Botei ontem Só que eu andei demais, mano Andei demais ontem Caraca, o buracão que tem aqui Eita, cacheta Foi, coacinha A dispensão do coacinha Sofre nisso Fogo Mas vamo que vamo Que é pra botar pra atorar mesmo Galera, às vezes pergunta aí Se o coacinha é bom Pra dar a saída, ó Vai ficar andando na agilidade, né Vai ficar andando Devagarzinho, ó Aí, ó Chama Chegando aqui na placinha Que eu vou diminuir um pouco a velocidade Caraca, o cara já chegou aqui e já combeu Jogou aqui em cima, ó Aqui é fogo Esperar esse gol aqui Agora sair aqui na frente Que a gente joga Tá vendo aqui, ó Tá vendo, ó Cês vê? Já tô aqui na mão Com a mão na marcha aqui Com a mão 1.0 é fogo Ó, ó 1.0 é fogo Tem que olhar tudo, rapaz Vou entrar nessa rua aqui Ó, já vou olhar aqui, ó Tá vendo? Tá mole não, filho Tá mole não, senão vai Tá ruim pra gente Os cachorros na rua Ô, cachorro Vem Eita, porra Chama Pra vocês curtir Mais vídeos assim, ó Rapidinho Daquele jeito Top speed Top speed pela cidade Pra você ver como é que Como é que o coacinha tá se saindo Aí pela cidade Ó Uh Chama Ah, tá chegando aqui no final já Aí tem um posto da polícia militar É bem ali na frente Espero que não esteja tendo blitz ali, né? Vou tentar entrar pra outra rua E é isso aí Vamos que vamos Agilidade É, essas agilidade aqui Que gasta combo também O combustível vai embora Mas tem carro não, né, cara? Eu gosto Ó, já dei a seta aqui Pô, ainda bem que hoje é Hoje é Como hoje é feriado, rapaziada Então tá mais vazio No caso aqui, né? Porque essas ruas ficam muito cheias No dia de semana A gente vai pegar agora a pista ali Ó, o carro vem pra cá, ó A gente tem que ficar de olho, ó O cara vai entrar aqui, ó Aí eu vou entrar agora aqui nesse lado Ficar de olho Olha, aqui tem um sinalzinho Maravilha Ó, gente Vou jogar aqui já Pronto Ó, chegamos rapidinho aqui, hein Viemos tocando Entendeu? Chegamos rapidinho Vou chegar aqui Já vamos meter já como A primeira É isso aí, rapaziada Ih, não tem não Não tem não Nem tem Pô, eu fico Fico, né Fico, né Ressentido, né, cara? Mas, infelizmente Realmente eu não tô Tô sem nenhum aqui, cara Pra dar, entendeu? Pra poder comprar Pra poder ajudar Mas a próxima vez aí Que eu puder Mas, infelizmente Ó, a gente tá até aqui Sem compro, né Mas é isso, rapaziada Deu uma tocada aí, mocha Quantos minutos já? Seis minutos, né? Ó, abriu o sinal Ó, o cara ali comprou Tá bom Próximo eu compro Vamos que vamos Vou jogar aqui pro lado esquerdo Que eu vou acelerar Bem, só mais um pouquinho Só pra vocês terem noção Aqui também tem o que ficar Mais de olho Não posso passar aqui No caso aqui Eu não posso passar de 60, cara Porque aqui, ó Tem fiscalização Eu não quero tomar multa, né? Então, né, filho? É aquele lado aqui Que eu vou jogar pro lado direito Que eu vou entrar na outra rua Ali na frente Entendeu? Aqui, ó Tem fiscalização, cara Não posso ficar acelerando muito, não Mas é isso, rapaziada Tamo juntão É nóis Espero que vocês tenham gostado aí, né, mano? Deu uma tocada aí Pra vocês E é isso aí, né, cara? Então, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo Se você gostou Não se esqueça aí de se inscrever, cara Ativar o sininho É isso aí Tamo junto Valeu E até o próximo vídeo Cheguei aqui Que eu vou ver aqui com o mano Aqui os pneus Se eu consigo achar um pneuzinho também Pro coçinho Então, é nóis Valeu E até o próximo vídeo Valeu Fui Tchau